Olá, tudo bem? Parabéns você por tomar a decisão de estar o caminho da sua melhor forma física, com mais saúde, energia e disposição. Me chamo Igor, há mais de 14 anos, ajuda as pessoas a chegarem na sua melhor forma física, sem passar fome e de forma rápida. Tornamos os maiores especialistas aqui do Brasil e vou estar junto com você, do início, desde a primeira grama até o último quilo, das gordurinhas indesejáveis junto com você. Eu vou estar sendo o seu coach pessoal, vou estar te passando uma lista de cômodos com um alimento simples, prático, barato, que você acha em qualquer lugar. Você vai aprender como comer saudável, muito mais barato do que comer errado e não te ajudar na sua forma física. Vou te passar lanches funcionais, ok? Vou te passar também uma lista de treinos, de exercícios que você faz na sua própria casa, que emana aí treinos de 15 a 20 minutinhos, onde vai auxiliar o seu processo de queima de gordura abdominal. Você vai fazer parte do meu grupo fechado, ok? No WhatsApp, onde só dicas top meus clientes têm, ok? Onde você vai eliminar de 3 a 5 quilos de gordura indesejada em apenas um mês, ok? E ainda você vai estar recebendo esse kit de degustação, que é o kit do Cliente Premium, onde você vai ter acesso a todos os produtos da maior empresa do mundo, que é a Herbalife, com descontos progressivos. E como é desconto progressivo? À medida que você vai adquirindo, os seus produtos vão aumentando de 20% até 50% de desconto. E o melhor de tudo, isso aqui já é um kit de degustação. Vou te mandar um vídeo depois ensinando como é que você cria a sua conta, é super simples, igual como você cria uma conta de e-mail, Facebook, Instagram, só que também já vem 5 lanchinhos, 5 lanches, não, 5 refeições aqui. 3 deliciosos shakes e 2 deliciosas soltas. Todo esse suporte, esse apoio que você vai ter, mais o seu kit de degustação, tudo isso por apenas 50 reais, chegando na sua própria casa, e todo o acompanhamento que a gente vai estar fazendo pelo WhatsApp. E aí, pronto para começar? A Camila é sua melhor forma física, eu estou aqui preparado para te ajudar a dar resultado rápido. Para ontem. Obrigado.